Os jogadores nos últimos dias sabem que o clima é de muito respeito ao adversário, mas ninguém abre mão da vitória no dia de hoje. Tomara que essa vontade de vencer se traduza em muitos gols. Este estádio é o cenário perfeito para os jogadores desfilarem todo o seu futebol. Este estádio é o cenário. Está iniciada a partida. Chegou bem, recuperou a bola. A metida de bola para frente. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. A metida de bola. Meteu a bola ali na ponta. Procurou alguém ali na frente. Recebe, Panda. Aqui é o local ideal para um cruzamento, hein? A batida. Defendeu. Essa é uma defesa de uma autêntica muralha. Era uma bola bem difícil. Bateu para frente. Chegou e cortou. Panda. Bola enfiada pelo meio da defesa. Vem a batida. Para fora. Desse lance que o estádio faz... Gente, uma jogada sensacional. Que belo contra a Gop. Eles não mereciam perder essa chance. Recoou para o goleiro. Mandou a bola para o ataque. Esperando o primeiro gol. Fechou. Recebeu em boa posição e finalizou. Esse é o tipo do jogador que transforma um centímetro quadrado em um latifúndio redondo. A bola chegou e ele bateu. É assim que se faz. Bola enfiada entre a marcação. Recebeu a bola. Lançamento por entre a defesa. Ele tem espaço para a jogada. São os últimos instantes do primeiro tempo. Fim do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tá cometido. Ele deu a menor chance para o pessoal. Ainda não há gols no jogo. Vamos para a segunda etapa. Já rolou a bola para a segunda etapa. Começa o segundo tempo. E até agora, nada de gols. Vem o passe. Vem o passe. Gol! O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. É outra lição de contra-gob. Marcação obsessiva lá na frente, recuperando a bola e fazendo o gol. Está inaugurado o marcador. Parece que os caras ficaram no vestiário. Olha o chute! Essa assustou, hein? Quase, quase entrou. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou o que for. Porque não dá para perder esse gol, não. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Ele servem a batida! Que defesa! Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa! Jogou para longe e tirou o perigo dali. Sem deixar cair. Mais uma tentativa errada. Está faltando capricho. Se entra, é um golaço. Como não entrou, pode cornetar o cara. Ele mandou a bola para frente. Lançamento por entre a defesa. A batida! Perdeu! Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade. Perde um gol desse. Caso você tenha chegado agora, o time já fez 1 a 0. Que maravilha de jogada está acontecendo! Metida de bola ali para o companheiro. Olha só, que grande arrancada! Jogou para o lado que está na mirada e foi zoque na casa. Chegou na marcação e recuperou a bola. A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol. Opa! Que beleza! Chegou a hora da substituição. Correta alteração. O cara estava a um peso morto, então. Tinha mais é que sair. E não conseguiram penetrar na defesa contrária. Manda um chute! Chegou a hora certa. Abriu o jogo pela ponta. Ristovski recua a bola e vai começar tudo de novo. O time só precisa controlar o jogo até o fim. O árbitro aponta o centro do Granada. Fim do jogo. Foi só de 1 a 0. Mais 1 a 0. São três pontos. Valeu a luta. Valeu a perseverança para buscar a vitória com um gol no segundo lugar. Chegamos, meus amigos, ao final do jogo. E com ele terminam também as nossas transmissões desta tarde. Muito obrigado aqui ao Mauro, que nos ajudou muito durante o jogo de hoje. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí 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 Obrigado. 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 Obrigado.